Uma dessas agressões aconteceu em 1987, um dia depois da eleição para presidente da Gaviões, que o Edmar perdeu para o Arevaldo. E essa briga entre um torcedor e um jogador deu uma coincidência inacreditável. Naquele ano, o Corinthians tinha um centroavante que também se chamava Edmar Bernardes. O torcedor Edmar Bernardes não estava satisfeito com o desempenho do jogador Edmar Bernardes. Depois de uma derrota do Corinthians para os Juventus, o torcedor Edmar Bernardes entrou no vestiário do Pacaembu enfurecido e, bem, você já deve imaginar, deu um soco no jogador Edmar Bernardes. O atacante Edmar precisou ser carregado pelos companheiros e foi chorar no colo do técnico Jorge Vieira. Duas semanas depois, o torcedor Edmar foi preso pela polícia. Mas ele não foi preso por bater no xará. O motivo foi outro.